Oi gente, bom dia! Domingo por aqui. E eu, aos domingos agora, tô com preguiça de estar saindo, sabe, pra fazer as coisas. Saindo, eu sempre ia na feira todo domingo, né? Tem muitos vídeos aqui de eu indo na feira no domingo. E agora eu tô saindo todos os dias, comecei a treinar, aí eu saio todos os dias. E no domingo eu não quero mais sair. Preguicei de sair no domingo, só se for pra passear, né? Mas em feira, essas coisas. Mas hoje eu vou ter que ir, porque... Hoje eu vou ter que ir, porque... Tô sem nada, gente. Tô sem nada, sem nada. Sem nada pra tomar café, eu não tenho leite. Eu sou tomadora de leite, que vocês sabem, né? Eu tô com essa blusinha aqui, que ela é grandona, parece um vestido, sabe? Ó, ela cobra até meu short. Mas ela é feinha, eu vou ter que trocar ela pra ir pra feira. Mas na volta eu vou colocar de novo. Porque ela é muito boazinha, aquele... Aquele tecido, assim, bem fininho, ó. Bom mesmo. Então, voltando ao nosso assunto. Gente, eu tô sem nada, assim, até leite pra tomar café. Ai, meu Deus. Aí eu vou lá, eu vou comprar queijo, presunto. A Luísa tá com fome também. Não é toda manhã que ela quer tomar café, não. Mas hoje ela amaneceu com fome, que é pão, aquele pão recheado. Eu vou lá, gente. Aí eu vou aproveitar. Eu tenho peito de frango temperadinho, cortadinho. Não vou mexer nele, vou deixar pra semana. Acho que vou trazer um pouquinho de peito de frango. Eu acho que vou ajeitar uma lasanha hoje pra gente, domingo, né? Em casa. Pede uma lasanha. Eu vou levar vocês comigo lá, pra vocês me darem força. Porque eu tô com muita preguiça. Não quero mais estar em feira dia de domingo. Ai, gente, eu tô com fome. Queria tomar aqui meu cafezinho aqui em casa. Aff. Ai, eu vou gravar um vídeo, gente. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo de comprinhas. Fiz comprinhas dessa semana. E quando esse vídeo for, provavelmente da comprinha já vai estar aí no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado daí. Fazer um tempo que eu não fazia comprinha. Mas aí eu fiz umas comprinhas de reposições aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então bora pra feira. Bora lá. Bora na feira. Resme aqui. A pessoa mais preguiçosa desse momento. Ai, meu Deus do céu. Ai, graças a Deus. Tô quase chegando. Ai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu novo xodó no de mercadinho agora, temperos, açafrão, louro, páprica defumada, orégano, pimenta calabresa. Toda vez que vem no mercado agora eu tenho que dar uma olhadinha por aqui. Tem um que eu estou usando agora que eu gostei muito, gente, eu achei que não era tanto quanto ele é. Deixa eu ver ele bem aqui, ó. Não, não é chimichuí, é um que tem salsa, cebola e alho. Nossa, é muito bom que é temperinho. Cheguei, gente. Vocês acreditam que nessa brincadeira eu gastei 80 reais? Meu Deus do céu! O que eu trouxe? Um leite. Não tinha um ninho que eu gosto de usar um ninho, sabe? Mas não tinha. Então eu peguei esse piracanjuba aqui. Estava até num precinho melhor, né? Era lá. Aí eu peguei queijo. Tem aqui 360 gramas de queijo. Deu 12,42. E esse peito de peru deu 9,30. Aí eu peguei na feira a goma. Eu vou fazer capioca com queijo e presunto. Aí foi meio estranho isso, gente. Numa banca estava 8 reais o quilo. Na outra estava 11 reais o quilo. Isso aqui é 5 reais. Eu pedi meio quilo, que ia dar 5,50, né? Mas a moça pesou lá 5 reais. Tá bom. Aí eu preferi comprar, gente, na de 11. Não sei, eu achei muito suspeito. Tá 8 reais. Uma diferença muito grande, né? Aí eu não sei se estava... Não sei. Não sei. Aí eu peguei peito de frango lá no mercadinho também. Porque... Acho que eu vou fazer... Inventar de fazer uma lasanha aqui, gente. Uma lasaninha pra mim e pra Luísa. E daqui é 20,88 reais. Isso aqui de peito de frango. Acho que tem dois aqui. Acho que é dois que tem aqui. Aí eu tenho aquele temperadinho que eu deixo. Mas deixa lá guardadinho pra gente usar durante a semana. Aí eu vou aproveitar pra fazer isso aqui tudinho também. E vou fazer ele desfiado. Vou usar uma parte, outra parte eu já deixo lá no... Congelado, né? Frango desfiado. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa. Um lanchinho com pão, alguma coisa. Já vai ter um frango desfiado, né? E, meu Deus, já tá ficando tarde. Eu ainda não gravei meu vídeo, gente. Eu vou tomar meu café. Vou gravar logo meu vídeo. Que esse horário não dá quase ninguém. Que eu quero gravar ali na vendinha, gente. Quero gravar no meu cenário mesmo de venda. Lá esse... Essas comprinhas que eu fiz. E eu vou aproveitar, né? Que é cedo ainda. Eu acho que deve ser umas oito horas, oito e pouco da manhã. Deixa eu guardar na geladeira esse aqui. Porque eu vou primeiro gravar meu vídeo. Depois eu volto pra cuidar desse frango. Deixa eu deixar aqui. Aí, gente. Pra quem não sabe fazer tapioca, né? Eu uso meia xícara como medida pra fazer uma tapioca. Uma tapioca tamanho que eu considero normal, né? Aí, eu meço aqui, ó. Na meia xícara. E faço tapioca. Porque se eu for no olho, ou sobra ou falta. Então, eu sempre uso a medida da meia xícara. Aí, eu vou jogar o salzinho. Só coloco o sal na que eu vou fazer. Não sei se todo mundo põe o salzinho na goma, assim, pra fazer tapioquinha. Mas eu ponho, gente. Mas é bem pouquinho mesmo, tá? Só uma pitadinha mesmo, pra dar um realcezinho no sabor. Deixa eu trazer vocês pra cá, pra pé do fogão. Então, eu vou jogar o salzinho. Eu sempre esquento o presunto, gente. Porque eu não gosto nada gelado dentro da minha tapioca. Aí, eu sempre dou uma esquentadinha nele ali. Até pra ele derreter o queijo, né? Dentro da tapioca, ou dentro do pão. Vocês sempre vão me ver esquentando o presunto. Voilá! Cá está a minha tapioca com queijo e presunto. Vamos tomar café, gente. Vocês acreditam que já vai dar 10 horas e agora que eu vou conseguir gravar? Eu espero conseguir, porque eu já estou ouvindo uma musiquinha ali. Aqui na rua de casa, do nada, tem um que passa gritando. Aí, vê o outro. Fala, corno! Aí, já vem o outro e grita de um jeito e grita do outro. Às vezes, vai contar uma história e já conta alto. A gente pensa até que é briga, mas é só contando uma história. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem muita gente que acha que é fácil, né? Que é só eu pegar uma câmera e filmar. Mas tem todo um porém. Como eu abaixei aqui, eu tive que ajeitar umas luzes. Eu sempre ajeito umas luzes lá. Aí, tá assim, ó. Hoje eu tinha arrumado algumas coisas, ó. Aqui, ontem à noite. Mas eu vou mostrar. Vou mostrar, tá aqui, gente. Minhas sacolas de bagunça estão aqui. Coloquei meu tripé bem aqui. Aí, tô ajeitando uma iluminação. Porque eu tive que fechar aqui, ó. A vendinha já vai dar 10 horas, gente. Eu quero gravar isso hoje, porque eu já quero terminar de arrumar as coisas no lugar. Aí, ajeitei uma luz aqui, que quase que eu fico cega. Porque ela é muito forte. Não tá aparecendo, mas ela é bem forte mesmo. E ajeitei outra bem aqui, ó. Que ela é mais fraquinha. Pra iluminar aqui, ó. Já vou gravar aí. Daqui a pouco a gente conversa de novo. Pronto, gente. Terminei a parte do vídeo. De mostrar as compras, mostrar as bolsas. E não sei se eu mostrei direito, mas tô mostrando aqui no vlog, ó. Como que ficou. Ali em cima eu deixo pra colocar embalagens. Ou mochilas grandes. Ali fica mudando. Vou fazer uma promoçãozinha. Ver se sai essas daqui. Fazer umas promoções, gente. Por aqui. Um bazarzinho pra sair, né? Tem que ter giro. Se já passou uns 3, 4 meses e a mercadoria não saiu. Tem que fazer promoção pra sair. Porque essas mercadorias, elas enchem de poeira. Desbotam, sabe? Tem que passar a frente. Tem que movimentar, né? E se não vendeu em 3 meses é porque o preço não tá bom. Tem que baixar mesmo pra sair. Aí agora eu vou dar um jeitinho aqui. Tirar esse excesso de bolsas, né? Eu geralmente deixo duas cores só, tá? Aí na hora eu falo pro cliente, né? Olha, tem outras cores e tal. Porque não dá pra expor todas as cores, gente. Por causa do espaço. Aí agora eu vou ter que tirar essas pretas daqui. Eu vou deixar só uma. Pra otimizar o espaço aqui. Que eu preciso colocar as minhas cestas, gente. Olha onde eu coloquei as minhas cestas aqui. Pra poder fotografar as bolsas todas. Mas é assim. Espaço pequeno é assim mesmo. Tá ótimo. Dou graças a Deus por isso. Deixa eu ajeitar isso aqui rapidinho, gente. Porque eu tô com fome. Já vou ver alguma coisa pra comer aí. Pra merendar enquanto eu faço a comida. Eu ainda vou mexer naquele frango ainda. E... Vou arrumar aqui rapidinho. Eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. As blusas, gente. Mudei de blusa pra gravar o vídeo lá das comprinhas. Mas já vou voltar pra minha blusa de novo, tá? Minha blusa de casa. Aquela blusa... Que gosta de mim, eu gosto dela. Vou merendar, gente. Um abacate. Eita, com o sonzão. Agora veio o sonzão. Dá uma sofrência pra ali. Já era agora as minhas gravações. Mas tudo bem. Só vou coisar aqui. Vou mostrar meu almoço aqui. Que eu acho que vai ser a lasanha, tá? Primeira merenda, gente. Se eu fosse fitness, comeria isso só com granola. Mas como eu não sou... Eu coloco um leitinho, pó. Às vezes coloco farinha. É, né? É sobre isso a vida, gente. Deixa eu ligar aqui que o som retaltou. Gente, vocês acreditam que ontem, depois do treino, eu passei na feira. E comprei uma galinha caipira. E ela simplesmente saiu da minha cabeça que eu tinha feito isso. Não ia dar pro almoço ontem. Eu esqueci de trocar a blusa, gente. É tão gostosinha essa blusa aqui também, ó. De ficar com ela. Aí, saiu da minha cabeça, gente. Olha aqui a galinha. Tem até um ovo caipira que o homem me deu lá. Cadê o tripé, meu Deus? Vou ter que largar a câmera. Porque uma cliente falou que vai só almoçar e vai vir aqui atrás de presente infantil pra menina. Eu vou ter que me organizar ali, gente. Que eu tava falando pra vocês. Pois é. Aí eu coloquei ela. Tem duas geladeiras. Eu coloquei na geladeira da vendinha. E saiu da minha cabeça, gente. Saiu da minha cabeça que eu tinha comprado essa galinha caipira ontem. E eu ia tratar ela depois do almoço. E agora eu fui na feira, né? E comprei agora o filé. Vou ter que tratar o filé. E vou ter que tratar a galinha caipira. Caso alguém tenha dúvida sobre a minha filha. Tem uma filha, né? Adolescente. Essa tua filha não faz nada. Ela tá lá atrás. Ajeitando o quintal. Porque eu tenho uma cachorra. Parece que eu tenho cinco cachorras, né? Meu Deus. Eu não sei de onde que sai tanta coisa daquela cachorra. E também tá lavando roupa, gente. Ela tá lavando roupa lá atrás. Eu vou adiantando a comida aqui. Aí depois ela vem lavar louça. Aí eu vou, faço outra coisa. E a nossa vida é assim. Já cortei a outra parte. Agora eu vou cuidar aqui da galinha caipira. Olha, gente. Cheio do ovo. Aí ainda dá mais um ovo caipira lá. É bem pequenininha, gente. Pequena ela. Pra quem não viu aí meus dois vlogs anteriores. Eu tava falando desse tempero aqui, ó. Dessa marca. Nossa, é muito bom mesmo. Tem um cheiro, ó. Eu coloco aqui. Fica um cheiro de cebola, de alho. E é bem verdinho. O verde é realmente verde. Aparece a salsa. Tem uns aqui que não tem cheiro de nada, né? Gostei desse, gente. Gente, três da tarde. Tô relembrando meus dias de Natal. Dia das manches. Que eu almoço cinco da tarde. Como chegou a mercadoria nova, né? Coloquei nos status. E pronto. As meninas. Graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus. Aí. Agora que eu tô ajeitando. Tô desfiando o frango agora pra fazer a lasanha. É um almojanta. Almoço com janta. Pronto. Dividi esses dois saquinhos aqui, ó. E essa parte aqui é que eu vou fazer uma lasanha. Uma lasanha bem pequena. Vai dar bom. Minha galinha caipira ficou pronta. Eu vou almoçar a galinha caipira, gente. Ó. Eu fiz, né? Porque eu não quis... Não quis congelar ela. Então eu cortei, limpei, temperei e já fiz ela. Tenho vontade. Eu não resisto a uma galinha caipira. Aí eu fiz um arrozinho com bastante alho. Aí a... Ah, como é que chama? A lasanha tá na airfryer ali. A lasanha da Luísa. Ela vai almoçar a lasanha. Já tá... Tá prontando já. A cozinha tá uma baguncinha, assim. Bem pouca mesmo. Não é muita, não. Aqui é um resto de molho da lasanha, né? Eu acho que eu vou montar outra pra deixar congelada. E aqui é molho de tucupi com pimenta. Deixa eu mostrar aqui a lasanha da Luísa. Ó. Tá pronta já, gente. Vou até desligar aqui. Pronto. Deixa só esfriar um pouco pra tirar. E vamos almoçar. Vamos almoçar, gente. Oi, gente. Bom dia. Já é segunda-feira de manhã. Já é outro dia, né? Ontem era domingo. Já tô aqui na correria ajeitando um cafezinho pra gente. Dona Luísa está tomando o seu banho. E nós vamos já, cada uma, para o seu lugar. Fiz um tapioquinha aqui, ó. De novo. E já estamos cuidando da vida já. Eu acho que é seis e alguma coisa. Eu gosto, antes de ir pro treino, eu gosto sempre de tomar alguma coisinha quente, uma coisinha doce, pra não ter um beri-beri lá, né? Aí eu vou fazer um café. Não, acho que vou fazer uma chocolatada. Quando eu voltar, eu tomo um café. Mas foi uma correria ontem, gente. Graças a Deus. De noite eu tava só um bagaço. Almoçamos tarde que só. Aí a gente nem jantou mais, gente. Porque a gente almoçou tão tarde que não adiantamos mais nada. Nem me lembro se a gente comeu alguma coisa. Não tô lembrada, gente. De noite eu acho que não. Não comemos mais nada, não. Aí, ontem teve um aniversário, sabe? Por aqui, quando tem um aniversáriozinho. Aí todo mundo vem aqui, sabe? Comprar uma coisinha. Aí, juntando com as novidades, né? Que eu tinha postado. As coisas que eu comprei. Nossa. Fiz uma venda boazinha ontem. Graças a Deus. Trabalhei, assim, como se fosse um... Um dia de sábado, um dia de sexta-feira, assim, final de semana. Nem parecia que era domingo, gente. E foi bom, graças a Deus. Final do dia eu tava estourada. Que eu fiquei em pé, praticamente, o dia todo, né? Mas foi... Foi muito bom, graças a Deus. E essa garrafa aqui, gente, que eu amei. Eu amei essa garrafa. Não sei se eu já falei por aqui. Menina. Aí eu coloco o gelo. E completo ela com água. O gelo ficou até... Quase no outro dia. Eu não sei se fica até o outro dia. Porque eu tirei, né? Antes de dormir. Mas era em torno... Eita! Era em torno de... Quase meia-noite, eu acho. Aí eu... Pra não deixar ela, né? Com coisa pra lavar e tal. Aí eu tirei o gelo de dentro e... Eu não encho de gelo, sabe? Eu encho só um pouco mesmo. Aí eu peguei e... Tirei, sabe? O gelo dela. Aí eu não posso dizer se... Se fica até outro dia. Aí eu já tava de saída. Aí tem um cachorro que inventou. Agora a gente tá mijando aqui no portão por fora. Meu Deus! Vai acabar com o meu portão. Prédio tá podre. Vou jogar só uma água. Quando eu voltar eu lavo. Porque eu já tô atrasada já. Tem um cachorro grande. Porque tá altão a mijada dele. Eu não sei qual o tipo de pessoa fitness que eu sou. Eu chego quase botando os bós na academia. Só porque eu vou de bicicleta. Ai! Ai, ai, ai! Ai! Cheguei! Ai! Vou tomar um banho ali. E já volto pra gente fazer junto o meu desezum. Desezum, né? Que chama desezum? Meu café da manhã. É, o meu. Meu tênis já tá indo de arrasta pra baixo. Pelo amor de Deus, gente. Já tá tudo lascado, bichinho. Mas, meu pé é especial, mano. É muito largo, grande, sabe? Precisa de um sapato, não é? Não é qualquer marca de sapato que se ajeita nele, não. Ai, eu vou ter que agilizar esse lado. Porque o sapatinho já tá dando, ó. Tchau! Ai, tomar banho, gente. Banho tomado. Vou abrir logo a vendinha aqui, gente. Que é pra... Ai! Dá logo uma clareada na casa. Mas, ó... Tem muito shampoo cheiroso nesse mundo. Mas como o Darlene... É Darlene, né? É Darlene, gente. Dois em óleo. Alguém já usou esse shampoo? Shampoo é vida, gente. A gente vai pra um monte de shampoo. Mas a gente sempre volta pro Darlene. Darlene é vida. É de infância isso. Mas, olha lá, gente. A Pandora. A Luísa nem comeu a tapioca dela. Tem alguém com o som ligado aí. Que é negócio de futebol lá. Ontem que ganhou. Não sei. Eu não entendo de futebol. Mas alguém ganhou aí. Tá falando negócio de tricolor. Não sei nem quem é. E olha... Ó, a Luísa nem comeu a tapioca que eu fiz pra ela de manhã. Vou só esquentar aqui o meu leite de novo. E ajeitar meu café pra tomar. E a cozininha tá assim, ó. Ainda daquele jeito que a gente arrumou, né? E, gente. Eu passei pra ali. Pra comprar uma boca de... Pro fogão. Fui fechar ali a vendinha de novo, gente. Pra ver se melhora o som dessa música. Negócio de tricolor. Ixi! Aí... Dá pra direitos autorais aqui no meu vídeo. É problema, né? Comprei essa boca de fogão aqui, ó. Foi oito reais, ó. Cadê? Foca, foca. Não quer focar. Foi oito reais. Pra ver se funciona, gente. Que tem duas bocas já do fogão que não tá prestando. Tô pensando seriamente em fazer uma resenha negativa dele. Mas primeiro eu tenho que ver se é as bocas. Vou dar uma verificada direito, tá, gente? Mas eu tô achando ele muito novo pra tá dando tanto problema. Mas farei a resenha aí futuramente falando tudo sobre ele, tá? Olha, eu soube que no Mercadinho tava em promoção. Eu comprei, ó. Sobre isso que eu falo pra vocês. Quando tem promoção, eu olhei a validade e tudo. Tava bom. Quando tem promoção de Mercadinho, eu sempre aproveito pra revender por aqui, tá, gente? Porque às vezes a gente encontra umas promoções que tá melhor do que no atacadão. Aí eu comprei esses potes aqui de creme, ó. Tô vendo bastante deles mesmo. Bastante. Tem muitos cacheados por aqui. Até os meninos agora, né? Voltou com tudo esse negócio de cacheados. Aí eu vendo bastante desse creme aqui. Aí eu comprei um assim também. Uma amiga tava atrás desse. E aproveitei que eu tava lá. Comprei escova de dente. Porque a minha, ontem à noite, caiu no chão do banheiro. E aí eu joguei fora. E tava sem escova aqui. Que eu vendo escova. Mas eu tô sem. Só tinha infantil. Eu tirei uma escovinha infantil pra escovar o dente. Aí eu aproveitei e comprei. Aí como eu comprei uma pra mim, eu resolvi comprar outra pra dar pra Luísa também. Porque toda vez que eu pego uma coisa nova pra mim, ela sempre quer também. Aí deixa eu ajeitar aqui meu café. E eu ia mostrar lá vendindo e tal. Tudo que eu tinha vendido. Mas, gente. Tá um som ligado aqui. Tem um vizinho que tá, eu acho, amanhecido. Porque tá com um som que eu vou te contar, meu. Onde foi final. De alguma coisa de futebol aí. O pessoal ficaram até tarde aí. E comemorando. E tem gente que até amanheceu. Acho que eu tô... Tem uma música muito alta aqui perto. Oi, gente. Finalmente o vizinho se quietou pra ali. E eu tô adiantando aqui. Uma... Um trabalhinho, né? Que eu tenho todas as vezes que chega mercadoria nova. Tenho que colocar o precinho em cada... Não repara minha letra, tá? Minha letra é horrorosa. Que nem se vocês estão identificando aqui. Tão feio que é. Aí se eu tô com essa canetinha vermelha. Aí eu coloco aqui, ó. Nos preços. Isso aqui não é pra mim, gente. Ver que eu sei de cabeça quanto é, né? Tô vendo essas unhas aqui. Que é pra... Fazer trabalhos, né? As meninas fazem trabalhos manuais. Inclusive uns trabalhos lindos, lindos, lindos. Maravilhosos. São verdadeiras artistas as... As manicures aqui. Aqui de perto, sabe? Então... É pra Luísa, sabe? Quando a Luísa vai atendendo a vendinha. Ela não sabe o valor das coisas. E isso dificulta muito pra ela, sabe? Tem umas pessoas que são até grossas com ela. Porque, tipo... Ela não sabe alguns preços. Porque ela... No dia a dia ela não tá aqui, né? Ela tem a rotina dela. Ela tem 15 anos. Então, ela tá na fase de estudos. Aqueles estudos intensos. Ela tem outros cursos. Ela faz inglês. Ela faz reforço. Ela estuda de manhã uma coisa. De tarde ela estuda outra coisa. No dia de semana. Então, ela é bem... Bem ativa nesse negócio de estudo. Então, ela não... No dia a dia ela não tá aqui comigo, né? E ontem ela fez uns atendimentos que é... Complicadinho, né? Que é o atendimento de presente. É completamente diferente de um atendimento, de um produto isolado, né? Que você chega quanto é, tá? Se a pessoa gostou do preço, ela compra. Se ela não gostou, ela não compra e pronto. Presente, não. Presente você tem que tá explicando. Você tem que dar... Geralmente a pessoa pergunta as nossas sugestões. Pergunta qual é o que é mais vantagem. Se dá pra unir. Às vezes quer montar na hora um presente. Aí, se é um produto, quer vários tipos daquele produto. Quer toda uma explicação, sabe? E se não tiver, assim, tudo com preço, ela se atrapalha muito. Fica realmente muito complicado. Tem gente que já foi grosseiro com ela, porque ela não sabia o valor direito. Aí, eu tenho que fazer isso aqui, sabe? Se eu quiser a ajuda dela, eu tenho que fazer isso. Colocar todos os precinhos. Então, isso é os detalhezinhos do meu trabalho, ó. Ficou uma baguncinha ontem aqui, ó. Isso aqui é uma mesinha que eu tenho de trabalho, que eu deixo aqui. Aí, de vez em quando, eu... Me estresso, eu tiro ela daqui. Porque eu encho demais de baguncinha. Eu me estresso e tiro. Mas eu não posso ficar sem ela. Então, eu ponho de novo. Eu tenho que me disciplinar, sabe? Ontem eu tava conversando comigo mesmo. Porque eu tenho que parar com esse negócio. Porque eu me dou muito trabalho, né? Porque eu bagunço e depois tenho que arrumar. Aí, eu bagunço de novo. É um serviço de... Serviço de doido, gente. Pelo amor de Deus. Parar com essa loucura. Ontem eu tava me repreendendo, sabe? Falando comigo mesmo. Bora parar com isso. Parar com isso. Acabou. Acabou, acabou. Acabou a farra. Bora se organizar. Desse jeito que tá complicado de trabalhar, né? E é isso, gente. Deixa eu ajeitar aqui uns porenzinhos. Aí, tô ajeitando aqui. Acho que eu falei pra vocês ontem que eu ia fazer um bazazinho, né? Ih, não. Eu vou fazer um bazazinho. Umas coisinhas aqui que tá difícil de sair. Vou abaixar o preço. Aí, eu tô vendo. Acho que eu vou colocar... Ajeitar uma cestazinha aqui em cima dessa minha mesinha e vou colocar. Vou colocar unha. Vou colocar essas bolsinhas de mão. Vou colocar umas coisinhas. Eu tô organizando pra colocar um preço só, sabe? Tudo isso aqui, qualquer peça, por tanto. Aí, eu vou terminar de arrumar aqui que eu quero mostrar pra vocês tudo como que ficou, tá? Tem muitas coisas aqui por cima das mercadorias, sabe? Dos alimentos. Porque ontem eu fiquei tentando otimizar esse espaço aqui, né? Tem que ter as cestas, tem que ter os produtos soltos. E eu queria mostrar todas as bolsas que eu trouxe também. Graças a Deus, eu trouxe bastante variedades. Então, tinha que estar pelo menos uma de cada aí pra mostrar, né? Deixa eu terminar aqui a minha arrumação. Eu mostro pra vocês direitinho. Aí, eu tô focada aqui no trabalho porque... Eu fiz o almoço ontem, né? Com toda aqui de Paranauê, né? Eu coloquei a Luísa pra atender aqui e fui pra cozinha. Fiz a galinha caipira. Fiz a lasanha, que ela queria comer lasanha. E ela veio atender aqui. Aí, hoje tá mais tranquilo. Já tô com o meu almoço pronto. Então, eu vou focar aqui na vendinha. Aí, enquanto eu cortava ali, eu ajeitava e colocava preço nas cartelas. Graças a Deus, acabou a música. Acho que o vizinho que tava amanhecido foi dormir. Aí, tô limpando tudinho aqui, ó. Tirando toda a poeira. Tudo, tudo, tudo. Tudo sem poeira aqui, gente. Organizado. Organizado não. Eu vou organizar ainda, né? Já estava reforçando aqui para mim mesma. Que essa postura de deixar bagunçado não vai ser aceito mais pela empresa. Eu vou ter que entrar no padrão organização empresarial. Isso não pode ser aceito pela empresa mais. Esse tipo de comportamento, não. A gente tá deixando as coisas bagunçadas. Chega um cliente novo. Qual é a visão que vai ter dessa lojinha, hein? Que é bagunçado. Então, é tudo bagunçado. Vai querer logo fazer o quê? Meter fiado. Vai querer bagunçar também. Não, não pode. Acabou. Meio dia e quarenta, gente. E eu tô aqui embaixo, ó. Finalizando as últimas coisas. Arrumando direitinho, ó. Achei lugar para um monte de coisa. Aqui ficou as embalagens. Eu achei que foi um lugar legal. Eu coloquei um monte de lugar e acabou ficando aqui, ó. Fica bem próximo da porta. Tem gente que vem comprar só a embalagem aqui. Então, resolvi deixar bem aqui. E essa parte aqui, finalmente. Ainda tem coisas ali que eu tenho que achar lugar, tá? Mas, essa parte aqui, pelo menos, eu ajeitei. Ai, ai, ai. Já é meio de quarenta, gente. Vou parar, esquentar a comida. A Luísa já chegou do colégio. Ah, vou só finalizar aqui, ó. Nessas... Negocinho aqui de base, né? Esponjinha de base. Vou pendurar ali logo. Só para finalizar aqui esse pedaço. Arrumei aqui, tirei poeira de tudo, ó. As caixas de som aqui. Está até faltando caixa de som aqui. Tem umas pequenininhas que eu vendo também. Bem, acabou. Acabei não repondo. Aí eu vou repor. Aqui ficou fone de ouvido, ó. Eu achei que ficou em um bom lugar. Caixinha de som, fone de ouvido. Aqui embaixo eu deixei vinho. Dois vinhos que eu tenho. E conjunto de copo. E essa xícarazinha aqui. Coloquei dois aqui. E o resto aqui. E aqui em cima eu deixei os ursinhos. E é, por enquanto, é isso. Está na hora de parar mesmo, gente. Porque a fome já atacou na loucura. Coloquei aqui uma caneca. Uma bola. Uma lace. E um chapéu da Barbie. Com a coisa mais bizarra do mundo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ir esquentar meu almoço. Que é melhor. E, gente, eu estou vendo aqui que eu tenho muita coisa infantil. Estava desorganizada. Eu nem sabia que eu tinha tanta coisinha fofa de criança. Eu vou fazer um tour, eu acho. Antes do dia das crianças. Acho que tem que ser essa quinta na outra. Eu vou postar um vídeo aí. Um tour por todas as coisas infantis que eu tenho aqui na minha vendinha, né. Eu só tenho coisas que vendem, gente. Então já vai ser aí uma super dica aí. Para as migas que querem vender coisas infantis. Tá bom? Vou fazer um tour aqui pelas coisas infantis que eu tenho aqui na minha vendinha. Esse vlog vai hoje, segunda-feira. Aí eu tenho um vlog. Eu decidi colocar logo esse vídeo, gente, na segunda-feira. Porque eu gosto de vlog na segunda-feira, né. E na quinta eu gosto de vídeo aleatório. Então meu vídeo de compras de todas essas mochilas vai ir na quinta-feira, tá. Aí quem sabe na próxima segunda, né. Eu já jogo esse vídeo aí do... O que é que eu tenho de infantil aqui pela vendinha. Agora vamos ao almoço. Guardar essas loucinhas. Que eu lavei ontem à noite. Olha só. Vou organizar aqui. Para evitar a fadiga da bagunça, né. Eu sou aquela que tem que me concentrar para não estar fazendo bagunça. Porque senão eu faço mesmo, viu. Tenho o dom da bagunça em mim. Esses pratos aqui não são meus. Eu não seco louça, gente. Eu sempre deixo a louça escorrendo aqui. E esse meu escorredor aqui, ó. Ele tem uma pecinha aqui de colocar os... Os talheres. Só que é muito pequenininha. Aí eu retirei a peça e fiquei só com ele. Eu amo, amo muito esse escorredor. Eu comprei na... Na nas americanas, gente. Na verdade, eu não paguei nada por ele. Eu troquei por cashback, sabe, não tem? Porque aquele aplicativo da Ami tinha cashback. Pois é. Tiraram, né. Foi uma pena. Gostava muito. Eu acho que incentivava muito também a... Isso aqui foi a Luísa que foi guardar e não pendurou ali. Já colocou aqui nesse... Nessa vasilha aqui. Pois é. Eu gostava muito daquele... Quando tinha o cashback lá do... Daquele aplicativo Ami da loja americana, né. Fala bom que só. Incentivava mais. Porque eu sempre tava comprando lá. Tipo, entre outra loja. E a loja de lá... Eu sempre escolhia lá porque... Eu tinha o cashback, né. Peguei muita coisa lá. Mas, infelizmente, depois eles tiraram, né. E esse coisa eu peguei. Foi no valor de 30 reais. Aí eu peguei lá no resgate que eu tinha de cashback. Peguei esses corredores. Aí eu comprei esse aqui, ó. Esse aqui serve tanto pra cozinha quanto pra escritório, né. Ah, eu amo isso aqui também. Cabe em todos os talheres e conchas e tudo. Aí eu só posso colocar ele aqui embaixo também. Perto da vasilhinha. E pronto, gente. Fia. Entre aspa limpa, né. Porque tem só umas garrafinhas aqui que tem que encher de água. Só a xícara do café da manhã. Essas coisas. Aí a lasanha que eu fiz, ó. A Luísa comeu uma parte ontem. Aí eu vou esquentar na airfryer. Nessa própria vasilhinha aqui, ó. Vou colocar na airfryer. E pra mim vai ser... Minha galininha caipira. Ó. Ai, pra derramar. Galinha caipira aqui. Vou só esquentar. Esquentar o arrozinho também. Tá pronto o almoço. Vai fazer um pouco de barulho porque a airfryer tá ligada aí, tá? Pode esquentar a lasanha. Mas eu queria falar pra vocês aqui de ontem. Dos perrengues, né. Que a gente enfrenta. Eu fui fazer a minha galinha caipira ontem. E na hora eu descobri que eu não tinha nada verdinho. Nem cheiro verde, nem alfavaca, nem chicória. Mandei um áudio com uma amiga minha que mora aqui pro final da outra avenida, sabe? Pedindo pra ela socorro, pra ela me mandar alguma coisinha assim, sabe? Me mandar já. Pra ela me... Ver se ela tinha lá, né? Porque ela é que nem eu. Gosta de plantar as coisinhas também. Se eu conseguir o áudio, eu vou mandar aí pra vocês... Vou colocar aí pra vocês ouvirem o áudio. Eu mandando pra ela pedindo socorro. Aí ela tinha alfavaca. Foi que salvou minha galinha. Gente, não dá, né, pra fazer uma galinha caipira sem uma folhinha, né, de horta, essas coisas. Nossa, tava mesmo assim, muito sem graça. Falei, não, meu Deus. E tava tudo fechado aqui ao redor, gente. De casa, assim, pra comprar. Acho que foi parte da feira, tava fechado já. E aí eu pedi socorro pra minha amiga. Prontinho. Aí agora eu vou fazer meu prato aqui pra almoçar, gente. E eu vou agradecer a companhia de vocês. Ah, tá, peraí, gente. Sobre o... Eu fiz uma tentativa aqui de resolver um problema que eu tô tendo com esse fogão. Mas eu não solucionei. Eu acho que realmente ele tá com problema lá dentro, sabe? Mas eu vou fazer a resenha aí pra vocês. E vou falar tudo a respeito. Ah, outra coisa que eu queria falar sobre a lasanha que eu fiz. Vocês acreditam que eu coloquei... Tô sentindo um cheirinho de queimado, mas não é. Que eu coloquei esse macarrão aqui. Deixa eu pegar. Esse macarrão que a gente precisa cozinhar, né? Pra depois colocar na lasanha, ó. Só que ontem eu tava muito atarefada, né? Muito na pressa. Vocês acreditam que eu coloquei ele pra ir direto no forno? Coloquei o molho mais... Mais caldinho. E ficou assim, mais perfeito de que quando eu coloco ele pra cozinhar. Porque quando a gente vai cozinhar, ele se quebra um pouco, né? Nossa, é problema às vezes. E agora ficou muito legal. Nossa, ficou assim, perfeito, perfeito. Eu sempre vou fazer assim. Eu acho que eu vou até gravar uma receitinha aí, porque ainda sobrou o resto do molho. Da lasanha. Aí eu vou montar pra... Uma lasaninha rápida aqui. Naquele formato dos vídeos de até o minuto do short. Vou gravar um videozinho desse, gente, pra vocês verem. Ficou perfeita a lasanha. Eu só vou fazer lasanha assim agora. Ficou muito mais prática, porque dá... É um trabalhão, né? A gente tem que cozinhar o macarrão antes, pra depois jogar na lasanha. Aí na hora que a gente vai jogar, gruda tudo. Quando não gruda, ele quebra. É um problema. Nossa, eu amei assim. Então, eu acho que é isso. Às vezes eu deixo uns assuntos meio sem fim, né? Eu vou mostrando no vídeo e acabo não voltando pra mostrar pra vocês sobre aquilo, né? Eu acho que eu mostrei agora. E sobre as minhas vendas de ontem, foi a primeira vez. Primeira vez, assim, que no domingo eu tive, assim, uma venda muito boa, assim. Um levante, assim, diante de todos os outros dias, né? Que tava desde julho, eu acho, que a venda tava muito fraquinha. Eu acho que eu comentei com vocês, né? Que tem um aniversário aqui por perto. E todo mundo, todo mundo, eu acho, praticamente, veio comprar o presente da menina aqui. Eu acho que ela é, assim, uma menina muito abençoada, né? Porque todo mundo veio com todo carinho aqui comprar o presente pra ela. E é o que eu desejo pra vida dela, né? Bençãos, que ela é abençoada, com certeza. É abençoada e me abençoou, né? Também. Fiz uma venda muito boa, graças a Deus. Primeira, primeira vez. Eu não tenho recordação, assim, de ter um dia de trabalho, assim, tão bom quanto eu tive ontem, no domingo, né? Dia de domingo, né? Então, graças a Deus. E vocês também me deram sorte, né? Ficaram aqui comigo, do amanhecer até o anoitecer. Então, eu agradeço, tá? Se eu fiz alguma coisa aí que vocês não gostaram, vocês podem deixar aí pra mim, que a gente vai ajeitando aí. Eu já peço desculpas. Mas aí, se você gostou, você vai apertar no gostei aí, né? Se for, também é um desejo do teu coração, né? Você aperta aí no gostei pra dizer que gostou, né? Pra eu saber que você tá gostando aí do conteúdo, tá bom? E eu vou dizendo tchau, que Deus abençoe vocês, tá? Olha ali, não canso de mostrar minha galinha caipira. Qual é o teu orgulho? Ah, minha galinha caipira, meu orgulho, gente. Caldinho, aí tem um molhinho de tucupi ali com pimenta. Ai, meu Deus, segundou, daquele jeito bom, né? Bão, como falam os caipiras. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Eu tô esperando vocês por aqui, tá? Toda segunda e toda quinta-feira. Tchau. Tchau.